Polêmica na construção da nova ponte do Guaíba em Porto Alegre. A obra deve ser liberada até o início de novembro. Um dos empecilhos é uma casa construída no meio do trajeto. O morador luta na justiça por uma indenização. Jones mora nessa casa de madeira, bem ao lado da nova ponte do Guaíba. Ele nos conta que comprou a casa de uma sobrinha por 10 mil reais e agora teme perder o imóvel. Tem outro, eu não tenho condição de comprar uma casa, nada. Eu não tenho ganho nenhum. E agora eu trabalho de afiador com essa doença e não dá para sair para a rua, porque ninguém te chama. Um levantamento feito pela Justiça Federal apontou que quase mil famílias moravam na região antes da construção. Algumas já foram removidas e receberam indenização para a obra prosseguir. Durante a pandemia, cerca de 250 operários foram contratados para trabalhar na obra. Com ritmo acelerado, a construção já está 90% concluída e a previsão é que até o fim do ano seja liberada para o trânsito. Enquanto isso, seu Jones aguarda o pagamento de uma indenização, caso tenha que sair daqui. Porém, a Justiça Federal, em nota, diz que o homem é considerado invasor. A alegação é de que a antiga dona já havia recebido uma nova moradia para dar prosseguimento à retirada de seus pertences da área. O homem teria chegado ao local posteriormente ao fato, configurando invasão do espaço.